Alegria Alegria Estou alegre A galera muito louca A turma mais animada do universo Espalhando alegria para o mundo Show que estrela sai de perto Estou alegre A galera muito louca A turma mais animada do universo Espalhando alegria para o mundo Show que estrela sai de perto Vem pra brincar Que alegria estou alegre Vamos dançar que alegria estou alegre Toro Taouá que alegria estou alegre Estou alegre Vem pra brincar que alegria estou alegre Vamos dançar que alegria estou alegre Toro Taouá que alegria estou alegre Estou alegre A galera muito louca A turma mais animada do universo Espalhando alegria para o mundo Show que estrela sai de perto Toro Plaid é a galera muito louca A turma mais animada do universo Me espalhando alegria para o mundo Show! Tristeza sai de perto Tão alegres diversão, tão alegres alegria Tão alegres emoção, tão alegres hoje em dia Tão alegres muito louco, tão alegres sou esperto Tão alegres a turma mais animada do universo Pera pra brincar que alegria tô alegre Vamos dançar que alegria tô alegre Tô no tauá que alegria tô alegre Os tão alegres Pera pra brincar que alegria tô alegre Vamos dançar que alegria tô alegre Tô no tauá que alegria tô alegre Os tão alegres Vamos dançar que alegria tô alegre Tô no tauá que alegria tô alegre Os tão alegres Dê o seu joinha, se inscreva no canal Espalhe pra galera, se inscreva no canal Dê o seu joinha, se inscreva no canal Os tão alegres Os tão alegres Os tão alegres Fique! Fique!